Meu irmão, tu falou também da dificuldade de formação desse cara, forças especiais, você citou que nem sempre vai ser possível ter oito sargentos ali, sargentos, né? Isso é porque falta voluntário? O que acontece aí nessa formação do forças especiais? Comando já é difícil, né? O cara é ser voluntário para o curso de comandos. E aí depois ele tem que sair comandos e ainda fazer o FE, né? Para você ser forças especiais, você tem que fazer o comandos e o básico paraquedista. Você tem que ser PQD e comandos, você pode fazer o FE. Já foi diferente, imagino que eu não tenha mudado agora, nesses anos que eu fiquei fora, né? Mas quando eu fiz o curso de comandos, era assim. Para você ser FE, você tinha que fazer o comandos e o PQD e depois você ia para o novo curso. O PQD são seis semanas, o comandos em torno de 14, varia, tem vezes que são 12, outras 16. O meu foram 16 semanas e o FE são seis meses. O problema do FE é que tem um gargalo que é o comandos. A maioria de quem faz o curso de comandos vai fazer o curso de FE, é o caminho natural. Só que no curso de comandos é que se formam poucas pessoas. No meu curso foi 14%, 12% de aprovação. Você disse que não teve nenhum sargento, inclusive. Foram vários sargentos do exército, mas nesse ano só se formou um sargento da FAB, que é o CERN, que hoje já deve ser subtenente ou tenente. Cara, muito bom. Mas o problema é o curso mesmo. Aquilo que eu estava falando, a gente tinha entrado nesse raciocínio e eu não tinha concluído. Foi aquilo que eu falei. O curso não vai mudar, porque depois a missão não vai mudar. Então, o problema do curso é que o cara tem que estar não só organicamente preparado, fisicamente preparado, mas mentalmente preparado, psicologicamente, cognitivamente preparado para fazer uma infiltração de 40, 50 quilômetros, em que ele vai ter que carregar 40, 50 quilos, que ele vai ter que nadar por 5, 6, 7 quilômetros, que ele vai ter que subir montanhas, vai ter que descer, vai ter que escalar, vai ter que saltar de paraquedas, vai ter que fazer um helocast numa aeronave de asa rotativa, num helicóptero. Então, são coisas que vão cobrar dele ou dela, não importa se é homem ou se é mulher, mas se for de operações especiais, que vai ser cobrado desse operador que ele faça. E isso desgasta. O curso, aí varia de curso para curso. O meu curso, houve uma tentativa de separar em fases, eu não sei nem se isso está em vigor agora, mas tinha uma fase de seleção inicial, então começaram no meu curso 59. Aí na fase de seleção, que eram umas 4, 5 semanas, que tinha as partes mais difíceis do curso, tinha lá o teste de lutas, tinha o teste de reação de líder, tinha umas fases de missões bem... Bem, tinha lá a fase de natação, toda madrugada indo nadar, fazer muita marcha, fazer corrida com mochila, fazer pista de cordas. Então, era uma cobrança física e mental muito grande, cerimonial, para inspecionar armamento e tal. Então, imagina, 6 semanas você acordando... Você acordando não. 6 semanas você se apresentando pronto, 4h15 da manhã, e sendo liberado por volta de 2h30, 3h, quando você tinha sorte. Então, o cara foi bem hoje, o cara foi liberado 2h30 da manhã para estar 4h15 pronto. Depois o cara não está bem. Se o cara estava mal, ele ia liberar 3h30, 3h45 para 4h15, está pronto de novo. Então, imagina você viver 6 meses isso. Ou, desculpa, 6 semanas. Então, o que acontecia? 6 semanas é a fase inicial de seleção. 6 semanas de 16 semanas. E aí já ficou um monte. Aí, ali já ia embora, sei lá, 60% da galera já partia ali. Aí, depois vinha uma fase técnica. No meu curso foi assim, 2 semanas. E aí, não. Aí, o cara não queria, não tinha mais intenção de te clicar, de te... Era ensinar. Aí, vinha as técnicas especiais. De tiro, com as aeronaves, lançamento de carga. As técnicas especiais de relocasting, de poder saltar de aeronave, né? Para fazer a infiltração aquática. A infiltração aquática em si, explosivos, tiro e tal. Vinha toda a parte de orientação. Toda a parte. E aí, o planejamento junto com a marinha, com a força aérea, o guia aéreo avançado e tal. Então, tinha toda uma parte técnica. Primeiro socorro. Para te preparar para a fase seguinte, que era a fase de operações. Aí, depois, vinha a parte de planejamento, operações. E você ficava, sei lá, mais umas 8 semanas fazendo operações. As mais simples, depois as mais... As medianas, depois, por fim, as mais complexas. Então, assim, o que desgastava o cara não era só a parte física, não era só a parte orgânica. O cara tinha que estar saudável o suficiente para aguentar o curso. Mas era principalmente a parte psicológica. Dos 59, né? Que entraram em 2002, se formaram 7. Dos 52 que não se formaram, só 2 pediram para ir embora. 50. Aliás, só 2 foram desligados. Assim, você não tem condições, está desligado. 50 pediram para ir embora. 50 desistiram ao longo do caminho. Então, eu vejo que a dificuldade do curso, ela está no curso em si, na atividade. Não é o... O instrutor, ele não é o cara que... Ele é o condutor da atividade. Não é ele que joga a dificuldade. Ah, você vai ter que fazer uma infiltração na selva de, sei lá, 60 quilômetros em tantos dias. Amigo, a selva vai te desgastar. Não é o instrutor que está ali acompanhando você. Ele está ali muito mais para prover até a segurança do destacamento. A segurança de alguém passar mal e ter que chamar uma aeronave e tudo mais. E conduzir para o objetivo, né? E avaliar. Do que por clicar. O ambiente clica. Depois vai para a Caatinga. Depois vai para a montanha. Depois vai... Então, os ambientes é que sugam. E por isso que isso é uma verdade no Brasil e em todos os países do mundo. Qualquer lugar do planeta é difícil formar operadores especiais. Porque é intrínseco da atividade. E é natural ter uma tropa pequena. Porque são poucos caras cumprindo aquela missão. E vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. E tem um princípio das operações especiais que se chama da superioridade relativa. Sim. Então, que é o seguinte. Você está lá. Você tem que... Vamos supor que a missão seja destruir ou interditar uma usina nuclear. Aí você vai fazer um estudo para saber como você não pode interditar a usina toda. Para alguém vai estudar com você. E aí tem os engenheiros. Não é só o destacamento ali. É um país inteiro mobilizado para cumprir a missão. No outro país. Alguém vai orientar para dizer. Cara, é o seguinte. Você tem que infiltrar o destacamento. E tem que destruir essa peça aqui. Às vezes você destrói essa. E tem vários critérios para isso. Tem... São várias. Tem técnica para isso. Para você descobrir. Bom, naquela ponte lá. Eu... É uma ponte. É uma usina nuclear. É uma... É um quartel. É uma... Sei lá. É uma aeronave em particular que você tem que destruir às vezes. Porque essa aeronave contém... Ou você tem que capturar um míssil para poder trazer para cá. Para a gente desenvolver a tecnologia. Então, são várias missões. E vai ser feito um estudo para descobrir. Cara, não. Olha só. Você... Daquela instalação toda. É essa porta aqui. É essa sala que você tem que destruir. É essa aqui. E aí tem lá um batalhão inteiro fazendo a proteção. Mais um destacamento. Aqueles 35 caras que tem que destruir. Tem lá 5 mil caras fazendo a proteção. Mas tem essa peça aqui. Então, naquele momento, com tudo que a gente aprende. Com as formas. Com as técnicas. Com os meios todos. Nós vamos obter uma superioridade relativa. Nunca 35 homens vão ser mais poderosos do que 5 mil. Mas você consegue criar com a técnica correta. Uma superioridade relativa naquele ponto. Naquele momento. Por uma janela de tempo. Que vai possibilitar a você... Esse destacamento de pessoas especialmente treinadas. Por muitos anos. Caras selecionados. É um curso de seleção. E que você vai treinar durante anos e por meses. Para aquela missão específica. Que vai conseguir infiltrar uma pessoa naquele lugar. Naquele momento específico. Para destruir aquele componente. E depois nós vamos conseguir retirar. E nem sempre consegue desfiltrar todo mundo. Para voltar para as linhas amigas. Tendo cumprido a missão. E aquela salinha. Aquele componente. Aquela chave que foi desligada. Pode ser suficiente. Para impedir, por exemplo. Que o Brasil entre em guerra com aquele país. Pode dirimir o problema. Pode impedir que milhões e milhões de pessoas morram. Que a economia dos dois países. Acabem. Porque uma guerra é despendiosa.